Tudo começa numa roda de amigos quando se tem 14 ou 15 anos. Depois da primeira, da segunda, da terceira tragada, chega-se um caminho quase sem volta. O vício do tabaco. A dependência química que surge precocemente pode acarretar também consequências precoces. Esse início precoce do vício acaba levando as doenças tendo a oportunidade de surgir de uma forma também mais precoce, mais cedo. Então, elas vêm de uma forma mais grave, vêm de uma forma onde não se espera. Então, você vê hoje pacientes com 40 anos de idade já apresentando sintomas de bronquite, câncer também em pessoas muito jovens, 35, 40 anos. Por quê? Porque começou a fumar muito cedo. Então, não é momento para isso, principalmente o jovem que ainda não tem uma cabeça bem formada, vamos dizer assim, ele entrando no vício mais cedo fica mais difícil, depois ele sai mais tarde. Então, é muito cedo e eles são nessa faixa etária muito suscetível para que o confite fique muito fácil para eles entrarem. Então, nós temos que combater o início do cigarro. Então, quanto mais cedo começa a fumar, mais cedo vem os problemas. Então, a gente tem que combater e orientar e fazer com que o jovem fique bem consciente para que ele não entre nesse vício. Porque quanto mais cedo ele entrar, mais cedo vêm as doenças e também vem todo esse transtorno junto, né? E não adianta o aviso do Ministério da Saúde de que fumar mata. A cada dia, mais pessoas adquirem o hábito de fumar. Na composição do cigarro, há uma lista com mais de 100 produtos químicos cancerígenos. E devido a isso, 3 milhões de pessoas morrem todos os anos em decorrência do cigarro. Até 2020, essa droga deve matar 10 milhões de pessoas por ano no mundo. Relacionado ao sistema estomato-gnático que envolve inicialmente a cavidade bucal, nós podemos ter alguns transtornos relacionados ao hábito de fumar. Então, relacionados à estrutura dental, nós podemos ter pigmentações, marchamentos da estrutura externa do esmalte dental, o que acaba muitas vezes prejudicando a parte estética do paciente. Podemos ter situações também de comprometimento da estrutura periodontal, levando muitas vezes a uma probabilidade maior de retrações gengivais e, subsequentemente, perdas ósseas. E até mesmo acometimento de situações mais invasivas desse periodonto, podendo levar até o aparecimento de lesões e, em algumas situações, lesões mais graves, culminando até com o aparecimento de alguns tumores localizados. Em primeiro lugar, é o risco de doenças graves, tipo câncer de pulmão e de outros órgãos e problemas que afetam a circulação, que pode dar infarto, hipertensão, várias outras doenças. Diretamente no pulmão, ele traz também a bronquite, o enfisema pulmonar, que são doenças que trazem um sofrimento prorrogado, com várias doenças recorrentes, processos infecciosos, limitações na sua qualidade de vida. Então, ele acaba gerando um desconforto muito grande a partir de um certo tempo de uso do fumo. Então, tanto ele pode ter uma doença pulmonar fatal, como câncer, como ele pode trazer um prejuízo na sua qualidade de vida muito grande, tipo bronquite e enfisema. E também, em outros órgãos, pode também acometer, provocando, então, doenças em outros locais, tipo infarto do miocárdio, doenças vasculares cerebrais, tipo derrame cerebral. Então, ele está paralelamente associado com várias outras doenças pelo órgão todo. O cigarro é causa de incômodo, principalmente aos não fumantes. Mas quem não quer ser mais uma vítima desse vício, fica o conselho de quem já foi fumante e agora cuida para que as pessoas vivam com mais e com mais qualidade. Eu comecei a fumar com a maioria, né, na juventude. Então, eu comecei com 15 anos de idade e fumei até aos 23 anos, quando eu estava fazendo residência já na medicina. Então, quando eu estava trabalhando muito, era muito plantão, saia de um, entrava no outro, e aí eu sentia muito fraco, perdi a voz. Então, eu fui obrigado a parar de fumar porque eu não tinha condições pela carga de serviço que eu tinha. Então, era um dia inteiro fumando e trabalhando, uma noite inteira fumando e trabalhando, chegava no outro dia e eu não suportava mais, perdi a voz, tudo. Então, eu fui obrigado a parar de fumar. Embora eu já tinha, né, já estava fazendo, foi no primeiro ano de residência. Então, era uma carga muito grande de trabalho e ali foi por obrigação que eu parei de fumar. Mas depois, quando eu fiz a pneumologia, né, nos anos seguintes, é que eu vi a importância. E a partir daí, eu sou um batalhador para que todo mundo abandone o vício, porque a gente tem consciência do mal que ele faz. Como toda droga, né, o melhor conceito, a melhor experiência que você tem é não experimente, porque se você experimentar, você tem um risco de depois ser um usuário. Então, da mesma forma, o cigarro. Não experimente o cigarro. Segundo, tenha força de vontade para, junto com seus amigos, resistir àqueles convites, não ir junto com a maioria, não ir pelo convite fácil, não precisar sentir, assim, um desequilíbrio psicológico. Você tem que ser muito forte na sua personalidade para resistir a esses convites e não entrar nesse grupo de fumante. As pessoas que estão, em qualquer faixa de idade, que estão afim, que estão predispostas a abandonar o vício do cigarro, ele conta de várias ajudas. Se ele não consegue parar sozinho, se ele sente que aquela dependência traz uma condição para ele muito sofrida, para ele ficar sem o cigarro, ele tem ajuda medicamentosa, porque ele pode tanto usar medicamentos que transformam esse período de uma forma mais confortável para ele, como também ele pode usar substrutivos da nicotina. Então, ele tem adesivos, tem chiclete, tem bala, que ele colocando em contato com a pele, essa nicotina vai entrar no seu organismo e ele vai ficar com o cérebro pensando que está fumando, mas não está. Então, ele vai ser mais fácil para ele vencer esse período que ele está disposto a ficar sem o cigarro. Isso, normalmente, todo esse transtorno aí dura em torno de um mês, no máximo dois meses, e contando com ajuda, com orientação e um pouco de força de vontade, todo mundo é possível abandonar esse vício. É proibido fumar, pois o fogo pode pegar, mas não adianta o aviso olhar, Pois a brasa que agora eu vou mandar, nem bombeiro pode apagar, nem bombeiro pode apagar. Eu pego uma garota e canto uma canção, e nela dou um beijo com empolgação, do beijo sai faísca e a turma toda grita, que o fogo pode pegar. Nem bombeiro pode apagar, nem bombeiro pode apagar.